O portal AutoSol, o site da Galera Automotiva! F-250, abusada! DJ Duarte Muito bem-vindos ao CDF 250, abusada! A número 1, a mais charmosa, está de volta! A número 1, a mais charmosa, está de volta! A número 1, a mais charmosa, está de volta! A número 1, a mais charmosa, está de volta! A número 1, a mais charmosa, está de volta! A número 1, a mais charmosa, está de volta! A número 1, a mais charmosa, está de volta! F-250, abusada! A número 1, a mais charmosa, está de volta! A número 1, a mais charmosa, está de volta! A número 1, a mais charmosa, está de volta! A número 1, a mais charmosa, está de volta! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.